A Lei Brasileira da Inclusão, ou simplesmente Estatuto da Pessoa com Deficiência, entrou em vigor para dar suporte aos mais de 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência física, mental ou intelectual. Bom, para entender um pouco melhor a vida de quem convive com quem tem algum tipo de deficiência, a gente veio aqui no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte, mais precisamente aqui no Instituto Superação, conhecer a história de uma pessoa que convive com dois filhos autistas. É o Maurício que já está aqui, já está pronto para receber a gente, né Maurício? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu tenho dois filhos, o Maxwell que hoje tem 9 anos e o Matheus que é esse aqui, que hoje ele tem 7 anos. A gente percebeu que eles eram um pouco diferentes, tinham um desenvolvimento diferente de crianças da mesma idade. Então a gente percebeu muita diferença no Maxwell, que é o meu filho mais velho. Ele não falava até 4 anos, ele tinha dificuldades de comunicação. Então quando ele foi para a creche com volta de 2 anos, 2 anos e meio, ele começou a dar muito trabalho, porque ele ficava deitado no chão e se você tentava tirar ele de lá, ele batia a cabeça no chão. Então a gente percebeu que aquilo não era legal. E a gente começou uma peregrinação para tentar descobrir o que era. Demoramos mais, quase 3 anos para conseguir encontrar um profissional que pudesse fechar o diagnóstico. E a partir daí a gente começou outro tipo de luta, que foi luta buscando tratamento adequados para atender os nossos filhos. Que hoje, nesses 5 para 6 anos de diagnóstico que vai fazer agora, nós ainda temos uma grande dificuldade de conseguir profissionais para atender os nossos filhos na rede do SUS, em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais. Ainda há muito preconceito? A lei pode ajudar a acabar um pouco, a diminuir um pouco o preconceito? Sim, eu acho que as pessoas já estão mais conscientes do que antes. Os meninos hoje recebem, a legislação proíbe excluí-los, rejeitá-los, mas o preconceito ele vem muito enraizado. A gente, acontece que é uma questão cultural que tem que ser mudada. Mas a gente hoje já vê que tem avançado muito e já temos até projetos em Minas Gerais funcionando, que tem mostrado que é possível fazer totalmente a diferença. Projetos, né? Nós temos um projeto muito bom do meu amigo Manuel Vasque Gil, que é o Aprendendo a Aprender, que prova que é perfeitamente possível cumprir a lei brasileira de inclusão, acabar com a discriminação e o preconceito contra as pessoas com deficiência. Como a lei diz que a deficiência não é do sujeito, mas é do ambiente, nós trabalhamos preferenciamente o ambiente. Nós trabalhamos os outros alunos, os funcionários da escola, os professores e as famílias. Isso tem trazido muitos benefícios porque são caminhos mais curtos do que simplesmente a criança ficar na terapia e ter que se incluir. Quando a sociedade diminui o preconceito e a gente diminui as barreiras físicas, a criança se inclui naturalmente, ela é aceita naturalmente pelo ambiente.